A estátua do Laçador Gaúcho é o novo pacificador brasileiro. Começa agora, JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Iniciando aí mais um conteúdo, eu resolvi pegar essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás, que é uma imagem símbolo. Na verdade, ela é inclusive símbolo da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que passa por toda essa tragédia. É uma obra, inclusive, do artista Antônio Carringe. Eu fiz questão de fazer uma pequena pesquisa, porque a gente abriu com a estátua famosa do Laçador, porque, de fato, politicamente, o Laçador pode ser considerado o pacificador do Brasil. Porque mudou por completo o clima na capital federal. Lembrando a vocês que até pouquíssimas semanas atrás, Executivo não conversava com o Legislativo, que não conversava com o Judiciário. Estava uma confusão na Praça dos Três Poderes, estava pegando fogo. Agora, todo mundo tem a mesma conversa. Tudo pelo bem do Rio Grande do Sul, tudo por questões que podem ajudar o povo gaúcho, que, de fato, passa uma situação terrível. E já começa a se discutir até questões climáticas e benefícios a municípios. Não é isso, Rodolfo? É, pois é, é isso aí. Quer dizer, o Laçador realmente laçou todo mundo, uniu todo mundo aí em torno de uma tragédia, uma tragédia enorme que realmente fez aí com que esses problemas, essas disputas entre poderes fossem colocadas, de certa forma, na prateleira, enquanto não se resolve essa questão. Então, coisas polêmicas, por exemplo. O Senado resolveu adiar novamente a discussão sobre a história dos quinquênios aí para o Judiciário, para os juízes e tal, porque não é o momento de se discutir essa coisa. Vai haver agora, essa semana, uma discussão importante no Senado, que não está diretamente envolvida com a questão lá do Rio Grande do Sul, que é a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e das prefeituras. Mas também, vamos dizer assim, de uma forma diferente, porque o que vai ser votado é produto de um acordo entre governo e Congresso, quer dizer. Então, aquela beligerância, aquela queda de braço e tal, ela meio que sai para a entrada de um acordo que vai fazer com que a desoneração continue esse ano e ela volte de maneira escalonada a partir do ano que vem. O acordo já está praticamente fechado. E isso acontece no momento em que os prefeitos estão aqui. A marcha dos prefeitos começa hoje, né? É um evento anual que é produzido pela Confederação Nacional dos Municípios. Começa hoje. E essa questão do clima, Alexandre, ela está muito relacionada à questão do clima e à questão da desoneração. com dados aí que foram apresentados pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Zilkowski. Até porque a questão da desoneração também afeta os municípios gaúchos, porque tem benefícios também para aqueles municípios. E faz o que você acabou de dizer, uma sinalização para esse público num ano de eleição municipal. E os três famosos que nós estamos citando aqui, o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já até combinaram a foto em conjunto, mostrando essa união. Lula chegou inclusive a falar ontem, Rodolfo Lago, que a reconstrução do Rio Grande do Sul significará, sim, fortalecimento da economia brasileira, pensando até em fundos internacionais. Portanto, a questão municipal, a questão econômica, se junta à questão gaúcha e climática. Sem dúvida, né? Quer dizer, então vão estar todos lá na abertura da marcha dos prefeitos. De fato, esses temas que afetam ali o Rio Grande do Sul, afetam também municípios de outros estados. O Paulo Zilkowski, ele mencionou que 81% dos municípios que têm regime de previdência própria, e aí a gente está falando da questão da desoneração da folha dos municípios, 81% deles têm dívida. Uma dívida de 312 bilhões de reais no total. Então, quer dizer, é uma solução para todos. O Zulula fechou o acordo, vai à abertura da Confederação Nacional dos Municípios e já acena com essa solução para eles. E com relação à questão climática, que hoje afeta o Rio Grande do Sul, segundo o Paulo Zilkowski, de alguma maneira, problemas climáticos afetaram todos os municípios brasileiros nos últimos anos. Ele disse que, segundo ele, foram 64 mil decretos de estado de emergência, decretos relacionados à situação climática nos últimos tempos. E gerando, Rodolfo Lago, um valor de 639 bilhões de reais, justamente decorrentes dos problemas com o clima. Então, quer dizer, isso é uma coisa que afeta o Brasil inteiro, que afeta, na verdade, o mundo inteiro. Então, quer dizer, nessa marcha dos prefeitos, se discutirá essa questão da desoneração como ponto principal ali da pauta dos prefeitos, mas também a necessidade, que é uma coisa que o governo também já está estudando, o Congresso já está estudando, a necessidade de você começar a criar parâmetros para conseguir prevenir, se prevenir, de alguma forma, desses efeitos das mudanças climáticas que vão acontecendo no planeta inteiro. Coisas como agora acontece no Rio Grande do Sul vão se tornar mais frequentes, trazendo mais tragédias, mais prejuízos para os municípios, e é preciso que todo mundo fique preparado para resolver isso aí. Lembrando que Paulo Zilkowski, da Confederação dos Municípios, também é um gaúcho. Então, sabe muito bem, e foi um prefeito, aonde a coisa se afeta. E tem um dado importante nessa questão da desoneração, Rodolfo, que você disse, porque os benefícios serão alcançados para municípios que tenham até 156 mil habitantes. Quando a gente fala, parece que restringe, mas é o inverso. A grande maioria dos municípios brasileiros é composto de entre 150 a 200 mil habitantes. É a grande maioria. Portanto, muitos municípios serão atendidos com o benefício da desoneração. É isso. Segundo o Paulo Zilkowski, são mais de 2 mil municípios que têm regimes próprios de previdência que vão ser beneficiados com essa desoneração. Que depois, pelo acordo, vai diminuindo para que se volte a pagar o imposto cheio em 4 ou 5 anos. É uma coisa gradativa, mas que já atende de imediato a necessidade. Portanto, voltamos ao início deste conteúdo. A estátua do laçador gaúcho virou o grande pacificador, porque o assunto Rio Grande do Sul conseguiu reunir e unir as mais diferentes correntes políticas na capital federal. É isso aí. É isso aí. Vamos ver, então, como é que a semana prossegue. E daqui, encerramos este conteúdo de hoje. É isso aí. E deixamos aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemincredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho